Fala meus queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas atualizações que está tendo dentro do jogo Pixel Online. Quero compartilhar com vocês também sobre algumas informações relevantes que teve hoje na live dos desenvolvedores sobre muitas coisas que estão acontecendo dentro do Pixel Online. Vai vir muitas atualizações dessa semana, semana que vem, na próxima semana. Temos aí com o sistema que vai acontecer, então assistindo esse vídeo aqui, você vai conseguir entender as atualizações que estão vindo aí, que são as do patch, as atualizações da guild, tá? E você vai ver ainda mais algumas outras atualizações e os links novos que estão por vir. Então assistindo até esse vídeo aqui até o final, você vai conseguir entender o quanto forte está se tornando o Pixel Online hoje aqui, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então fica aqui comigo, cara, se você quer continuar jogando Pixel Online, se você quer crescer junto com a gente aqui, com a comunidade, junto dentro do Pixel Online, formar mesmo uma equipe e também ser lucrativa. Então acompanha aqui comigo, que eu vou mostrar agora aqui para vocês, como você e essa aqui já é alguma das atualizações que vocês estão vendo aqui. Beleza? E eu vou já te passar uma rota para vocês pegarem todos os quadradinhos, que é o famoso, o escondio, né? Então vamos lá. Mostrando aqui para vocês aqui, tendo logo aqui as 17 horas, então nós tivemos o ano. Nós tivemos a live do Pixel Online, então o que aconteceu nessa live? Cara, nessa live aqui eles falaram de muitas coisas sobre pets, eles falaram sobre as guilds, eles falaram sobre todas essas atualizações que eu já mostrei no vídeo anterior para cada um de vocês, certo? Então ele falou e citou todo esse ponto aqui, esses pontos nessa live aqui. E um dos pontos interessantes que eu quero focar aqui para vocês nessa live, eu separei os mais relevantes. Além dele ter falado de algumas atualizações aqui para vocês, eu vou revelar e vazar para vocês, eu vou mais afano do que ele fez aqui nessa live. Eu vou vazar com vocês algumas e mais está aqui, vai vir nas atualizações, para que a gente venha entender como é que vai funcionar a mecânica para a gente ter uma boa gameplay bem legal aí, bacana. Então, e uma das coisas bem bacanas que eu achei aqui dessa live aqui, que ele falou o seguinte, então esse cara aqui, o Luke, ele disse o seguinte, ele falou bem assim, olha, nós queremos que os jogos, esses jogos Web3, o nosso jogo do Pixel Online, nós queremos que esse jogo venha se tornar uma empresa, sabe? Uma empresa. E aí ele deu uma ideia, você sabe as empresas de jogos grandes que nós temos na Web2? Ele falou bem assim, então aí ele disse bem assim, então é assim que a gente nós queremos tornar o jogo na Web3, igual como nos jogos tradicionais. Aí eu pensei, pá, e veio uma ideia bacana, né? Então aí eu pensei, poxa, uma empresa de jogos grande, por exemplo, como se eu for em GTA, é uma empresa grande que fatura bilhões de dólares aí, né? Eu nem fiz outros jogos que faturam muita grana, e toda essa grana, ela vai tudo para os desenvolvedores, correto? Já o Luke falou que ele quer pegar o mesmo sistema dos jogos tradicionais, e ele quer implementar dentro de uma Web3, para que também esse jogo venha se tornar uma empresa mesmo fixa, uma empresa forte, uma empresa que gera dinheiro. E quando nós se tratamos de jogos Web3, o Sgrane, nós estamos falando que o Sgrane na Web3, ele não fica somente com os desenvolvedores. O Web3, então, quando envolve a Web3, ele está falando que todos os seus granações e empresas, não vão ficar só para ele, mas sim, vai ficar para todos aqueles que estão jogando pixel online. Já pensou? Olha só, cara, olha só essa oportunidade aqui que ele está falando. Então, ele está dizendo que, se nós continuarmos jogando pixel online, a gente é praticamente que a gente vai fazer parceria com ele, porque todos os ganhos que a empresa do pixel online tiver, se nós tivermos focado em evoluir, ter engajamento, subir de nível, entendeu? Focar mesmo, a gente vai ter a receita também do game, certo? E uma das coisas também que ele falou aqui também, sobre a economia do jogo, que ele consegue agora, de acordo com o sistema que eles plantaram, eles conseguem ter a economia do jogo do token pixel controlado na palma das suas mãos. Então, ele sabe tudo o que sai do token pixel dentro do jogo e ele pode estar equilibrando a economia de acordo com esse sistema. Então, esses são os pontos fortes que eu queria mostrar para vocês, certo? Então, sabendo disso daqui, cara, sabendo dessas informações aqui, a gente agora consegue nos olhar e pensar o seguinte, que a gente tem que estar dentro com esse cara aqui, junto dentro do game, crescer dentro do game. Sabe por quê, cara? Porque é o seguinte, ele falou bem assim, muitos caras grandes falaram, falaram bem assim, bora pegar o token pixel e formar uma polo de liquidez na renda da Ronin. E sabe o que ele respondeu? Ele disse o seguinte, não, a gente não vai querer uma polo de liquidez. Por quê? Porque nós queremos que os jogadores não saiam, não saiam do pixel online para uma outra plataforma externa. Nós queremos que, em vez de ser uma polo lá fora, nós fazemos aqui dentro do jogo, tudo entre lá no jogo, jogado aqui dentro do pixel online. Poxa, cara, olha só. Quando eu vim sobre isso daqui, que, poxa, o cara quer mesmo que a gente foque mesmo pesado, ele está botando fé na comunidade, ele sabe que a comunidade do pixel é muito grande, então ele está botando fé, cara. Então isso daqui é um pouco positivo, de nós se juntarmos, e de nós não desistirmos, porque esse jogo aqui, ele tem futuro, tem tudo para que a gente venha crescer e formar uma empresa também, juntamente com eles. Beleza, capite? Você conseguiu pegar aí? Porque, olha só, esse cara aqui empreendeu a economia do token pixel por um ano, entendeu? Então, todas as economias que entram dentro do jogo, todos os VIP que a gente adquire, todas as linds que a gente com a pessoa compra, as linds que a gente gasta pixel, os pets que vai sair, que vai ser usado por pixel. Então, tudo que é usado por pixel aqui, o que vai acontecer? Ele entra para dentro do jogo, e depois ele entra no quadro de dimensões, e nós conseguimos recuperar eles de novo. Olha só, que é do carbo. Então, fazendo isso também, isso vai fazer, equilibrar muito o token pixel. Então, sabendo disso daqui, eu quero compartilhar com vocês sobre essa parceria aqui, que eles tiveram aqui, desse comic, desse macaco aqui, que eles tiveram, que agora, quando eu mostro aqui para vocês, olha só, a gente consegue ter um novo ano. Então, se eu vim para cá, a gente consegue ir para uma nova ilha, totalmente diferente, que é a ilha desses macapos aqui em FT, que eles fizeram também uma parceria muito bacana. Então, aqui, se eu mostrar aqui para vocês, a gente consegue ver o seguinte, a gente consegue vir aqui, e aqui a gente consegue explorar, logo, o metaverso. Como o Pixel Lionel é o metaverso, a gente consegue explorar várias ilhas, e as ilhas que é explorada, pode entrar outras parcerias grandes com eles também, fazendo com que o jogo venha ser mais explorado, como nós temos agora, essa ilha aqui para explorar. E já falando sobre essas ilhas aqui, que a gente já pode explorar ela, eu queria mostrar aqui para vocês, já deixar tudo martingado para vocês, que aqui tem todas as pedras, para você pegar, para você pagar o navio ali, para você poder ir para essa ilha. Então, aqui tem todas as localizações das pedras, tem outras aqui, outra localização das pedras. Essas pedras aqui, o nome dela aqui, se eu não me engano, aqui, deixa eu ver aqui, uma que está aparecendo maior aqui, essa pedra aqui, o Cunju, o nome dessa pedra aqui. Então, você tem que ter 10 delas, cara, e aqui, essa dock aqui, vai estar mostrando todas as imagens, as localizações, onde vocês podem estar pegando todas essas pedras. Então, eu vou estar deixando o link compartilhado aqui, que é para você, justamente, ir direto, já conseguir essas pedras, pelo menos 10, para você já ir para a sua ilha, e pegar o outro restante, porque quando você voltar para lá de novo, vai precisar disso daqui, cara. Então, aqui, quando você vai para lá, para essa ilha aqui, você vai conseguir pegar, tem que fazer umas quests, dessas quests aqui, para você, eu não sei se é quest, mas parece que é assim, aqui nesse quadro aqui, para você pegar uma espada, uma faca, sei lá, para você matar a cobra, e essas cobras aqui, aparecem nas tasks, que é nos quadros de missões, que é para você estar ganhando o seu pixel lá também. Então, você tem que vir aqui, vai ser crucial você vir. Beleza? Então, aqui, mostrando aqui mais para vocês, dando outra continuidade aqui para vocês, nós temos agora, eu quero revelar aqui, algumas imagens que foram vazadas, que eu consegui, sobre o que vai vir dentro do pixel line. Então, descendo mais aqui para baixo, aqui nessa imagem aqui, que eu consegui, são imagens vazadas, até que vai vir para a próxima atualização. Então, aqui nós temos aqui, uma chave, cara, de uma chave que acredita, está aqui, pixel, a HQ Ken. Então, eu acho que essa chave vai servir para abrir, alguma coisa lá dentro do prédio do HQ. Então, aqui nós podemos, descendo mais aqui abaixo, nós podemos ver, vários materiais aqui, em lustra para a pessoa fazer, especialmente, a mineração de, de, de kit, de bomb, mineração de cristal, místic, mineração também de sky, e esse outro tipo de mineração aqui. Então, temos vários tipos de mineração, que vai vir, que vai vir dentro das próximas atualizações, tá? Então, aqui temos outro, test, 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 e, 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 temos todos esses aqui. Esses aqui, todos são novos, cara, então, aqui, tudo isso aqui vai entrar dentro do pixel online, tá? Sem importar que nós temos também, esse outro, até aqui, temos esse aqui, temos novas plantações aqui, tá? Esse aqui também é a plantação. Então, tudo isso aqui são imagens vazadas, tá? Que você não encontra na live, de jeito nenhum, com eles, que eu já consegui aqui, para mostrar para vocês, para me conseguir um pouco mais a fundo, o que que vai vir realmente. Então, isso daqui é que vai vir. E todas essas atualizações aqui, que vai vir, todos esses íntens, ele vai ser usado, tudo aqui, cara. Então, aqui nós vamos ter a nossa land, você vai conseguir, pá, como vocês estão vendo aqui, a mini land, a land normal, tá aqui, certo? Uma land, olha o tamanho dela, nota aí, o tamanho dela aqui, certo? Aí, que quando a gente vai upando, o tamanho dela já muda. Olha aqui o quadrado dela aqui, ó, já muda. Então, aí, você vai ter que upar, e vai ser usado o pixel também. E se eu descer aqui, fazer a última upagem aqui, e aqui upagem, sei lá se é isso. Aí, aqui aumenta, mas ainda você tem mais espaço. Então, todos esses espaços aqui, você vai vir, ter mais esses íntens aqui, para colocar na land, aquela plantação que eu mostrei para vocês, vai conseguir plantar, você vai conseguir ter mais solo, entendeu? Então, então aqui, cara, tudo isso daqui, são coisas novas, íntens novos, que agora a gente vai conseguir fazer, dentro das mini land, não é land NFT, mas são as minis land. Então, isso daqui são as imagens que já foram vazadas, que sabendo disso daqui, cara, de tudo isso daqui, agora a gente já consegue fazer, a nossa gameplay melhor, por exemplo, ah, vamos se preparar agora aí, porquê no que vai vir, então, eu vou ter que guardar os toques pixel, porque eu vou ter que upar minha land, entendeu? Eu vou ter que fazer isso daqui, agora vai ter essas plantações aqui, vai ter esses outros dentro aqui, então é melhor a gente guardarmos, uma quantidade de pixel aí, para que a gente venha sair, na frente, dentro do jogo. E tudo isso daqui, que eu estou mostrando para vocês, cara, sabe porquê? Nessa live aqui, que eu mostrei para vocês, certo? Ele falou o seguinte, que, quanto mais a gente, engaja dentro do jogo, por exemplo, o que é engajamento, é fazer as missões, fazer as quests, quer dizer, que é mesmo aqui missões, é a gente ter boa reputação, é a gente se engajar realmente, dentro do jogo, tudo que tiver ali, a gente for interagindo, ele disse que, os ganhos de toques pixel, vai ser muito bem, mais fácil, para esses jogadores, estarem ganhando, do que aquele outro jogador, que querem somente, estar focado, somente, de querer tirar o toque, entendeu? Por exemplo, farmar o item, só para tocar porcunho, e depois querer farmar o toque, não. Então, ele vai ter um algoritmo, nas próximas atualizações, que esse algoritmo, vai conseguir entender, o jogador, dentro do pixel online, como é que é, o comportamento dele. Então, sabendo de tudo isso daqui, e que eu quero mostrar aqui, para vocês, a gente agora, consegue jogar o jogo, de uma forma, médio e longo prazo, cara. De uma forma, que a gente venha também, lucrar, mas de uma forma também, que a gente, temos que se entreter, um pouco das nossas skills, fazendo as quests, as missões, tudo de um direitinho, tendo engajamento, realmente, no jogo. Então, isso daqui, tudo que eu quero mostrar, para vocês, é para vocês, já ficarem cientes, tá, de tudo isso daqui, para que agora, o seu jogo, a sua gameplay, venha agora melhorar. Então, sabendo de tudo, a sua gameplay, vai melhorar. Beleza? E aqui também, é na situação da guild, eu quero mostrar aqui, para vocês também, a nossa guild, que acabou de sair também, foi criada, menos de duas horas atrás, antes de eu fazer, esse vídeo aqui. Criei a nossa guild, está aqui, então a nossa guild, é NFT GameCoin, o link, vai estar fixado, aqui para vocês, tá. Então, você já pode se alistar, não tem a guild ainda, ainda a guild, das próximas atualizações, que vai vir, vai surgir a guild, mas você já pode, se alistar na guild, quando você se alista, fica um botão bem, aqui para vocês, aí vai aparecer, assim para vocês, se aparecer, dessa forma aqui, para vocês, vocês agora, já conseguem se alistar, você agora, já faz parte, já adicionou a guild, como favorito, e está menos de duas horas, olha só, para vocês verem aqui, a gente tem uns, com mais de 50 membros, aqui ó, entendeu, tudo isso daqui, é membros, que eu estou mostrando para vocês, que já estão, dentro da nossa guild, por aí, uma média de duas horas, aí, então o link vai estar aí, então nessa guild, a gente vai ficar junto, vai focar junto, a gente vai crescer junto, temos a nossa comunidade aqui, chega lá junto também, e agora temos aqui, cara, agora só basta você, chegar junto com a gente, porque, a gente está olhando, para esse jogo, para menos de longo prazo, e aí até, aonde durar o pixel online, então acredito que vai durar, muito tempo ainda, por tudo, que o desenvolvedor, estão fazendo aí, então é isso daqui, espero ter ajudado, sabendo de tudo agora, que eu te passei, você vai conseguir agora, ter uma gameplay, muito melhor, e você está ciente agora, você não tem que focar, somente no token, mas, aumentar o seu nível, dentro do jogo, então, forte abraço, falou.